Bem-vindo à Músicas Notícias. Aqui é o canal feito para você que ama músicas. Ouça músicas, saiba sobre músicas, entenda sobre músicas. Adivinha qual é a música por emojis? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Comenta sobre quantas músicas você conseguiu adivinhar. É novo por aqui? Então inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo divertido como esse. E aí na tela está aparecendo outros vídeos de desafios incríveis como este. É só clicar para continuar assistindo o canal Músicas Notícias.